Olá, seja bem-vindo, eu sou o Menkai e nas primeiras impressões de hoje eu estou trazendo para você Halo 5 Guardian. Ultima vez que eu peguei o Halo, o Halo 4, que eu usei no meu Xbox 360, eu fiz aí uma gameplay, quando a gente tinha ainda uma placa de captura aí mais ou menos de TV, quando foi início de canal ainda. Spartan Locke. Passei anos suficientes com o Oni para saber a verdade. Quando isso acabar, depois de tudo o que eu fiz, vão mandar você matar nós dois. Eu entendi bem ali, ela quer dizer mata nós dois, é ela e Tiff? É, olha a treta já que já está rolando, hein? Olha a treta. Você já começou a perceber a treta que vai rolar. Vamos ver, né? Ótimo, está em português, né pessoal? Então vocês podem assistir tranquilo e vai entender o jogo. Vocês tem que precisar ficar aí na legenda. Nas últimas 72 horas, 5 colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Fort Gurner. A doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Ela diz ter informações sobre esses ataques. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchaka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso, Halsey está com o líder supremo do Covenant, Ju M. Dharma. Se tiverem a oportunidade... Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Castreador ligado? Positivo. Aí, antes de saltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu estou assustado, todo mundo pode. Lork, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris, sinal verde. Puta que pariu, que foda, hein? Pera, chega eu fiquei arrepiado aqui, velho. Comprei esse jogo na pré-venda, pessoal, viu? Pré-venda. Provavelmente o Tube Raided também, viu? Vendente de sustanagem. Spartan Burg, online e pronto. Spartan Vale, online. Abrir fogo! Inimigos! Que cena, viu, velho? Uma coisa que eu notei aí, se vocês observaram, é que... Os Spartanos, os que a gente conhecia, geralmente eram uma adolescente, né? Esses já estão com uma afeição mais adulta. Paralho! Caralho! Caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, esse cara novo é esse? No penhasco, atrás deles. Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, é muito velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para pra me dar assistência, é isso? Toma, gente da pinta! Parece que quanto mais a gente mata esses... Bom trabalho, gente! No briefing, percebi que a doutora Paul se perdeu o braço esquerdo. Quando foi isso? Foi o jogo. Não sei quando ou porque. Não foi uma discussão ou ele teria contado a cabeça dela, não o braço. A porta também fechada. A estação de segurança Forerunner. Deve estar bloqueada. Tem como levantar? O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Do mapa aqui já dá pra... Esse Artemis é um dos seus brinquedos do ONI? Parecido. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos pra gente. Sistemas analisados. Tem um interruptor perto do topo da sala. Não é aqui, não. É aqui, ó. Eu acho que é aqui. É ali em cima, é ali em cima. Pensei que era lá embaixo. Agora, voltando ao assunto, pelo que eu tava ouvindo ali, eu entendi bem. Eles falaram que foi o John, ou no caso o Tiff, que arrancou o braço da doutora House. Caramba, cara. Será que foi isso mesmo? E o Artemis? Nada? Sei lá, fiquei agora meio curioso com essa conversa desses caras aí. É por isso que é muito bom, pessoal. Tá em português, que aí a gente fica olhando e escutando as conversas da galera. Isso deve ser. Ainda mais que um jogo assim é fantástico, né? E as conversas... ou melhor, as fofocas, né? As fofocas. Vou mudar de arma aqui porque eu não sei o que vai vir pela frente. Olha lá, olha lá. Para aí. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Estão atacando a parte de trás do tempo. Que tipo de arma que tem? Deixa eu ver. Bom, como tem mais dessa arma aqui, eu acho que eu vou usar essa, né? Essa é a mesma, né? É. Pronto. Deixa eu pegar essa. É bem melhor. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera. O que vocês estão achando do jogo? Velho, eu estou achando fantástico, velho. Mas, pelo menos, é a minha opinião, tá? Eu gostaria de saber de vocês aí o que vocês estão achando do jogo. Se vocês gostaram, se vocês... Eles estavam esperando. Estavam com aquela nostalgia de... Caralho, o jogo é foda demais. Foda pra caralho. Vai. Vai pular? Por aqui, galera. Por aqui, galera. Por aqui, galera. Nada de pular. Nada de... Agora, alguém me ouve. Por quê? Porque eu chamei meus amigos e eles... Vieram em cima do tiroteiro. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Cracker. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Prometiants. Acho melhor não ficar no meio. Descentivo. Colocado. Atacando inimigo. Soldier abatido. Não derrota. Peguei um. Caraca, que porra aquilo ali, velho. 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 Eu acerco o mal. Só isso. Acertou um. Acertou dois. Eles são rápidos esses inimigos, cara. Eles são rápidos esses inimigos, cara. Ele tá jogando comigo. Eu acabo com ele. Bom, a gente não é tão imortal como eu pensei não, cara, porque se nossos amigos morreram da game ouve, né? Ocupem aquela posição. Sim. Pronto. Caralho, caralho. Ocupem. Oi, caralho. Hum, lá vamos nós de novo. Deixa eu ver... Qual direção posso ir aqui? Deixa eu ver... Acho que tudo a mesma coisa, né? Velho, é tanto triste que você não sai nem pra que lado você vai, velho. Chupa, neném. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Deixa eu ver... Não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Continuem indo até a roça. Esses cachorros são muito chatos, velho. Esses inimigos aqui são muito rápidos. Saga aí, cachorro. Hum, Tony. Morre. Morre, diabo. O Kraken está recuando. As defesas Forerunners foram demais. Deixa ele recuar, deixa ele recuar. Pronto. Agora eu estou armado e perigoso. Armado e perigoso, hein? Caramba, eu já estou perdido de novo, velho. Olha isso, cara. Olha que bonito. Ai, caralho. Eu quero legal. Ai, caralho. Meu Deus. Eu estou perdido de novo, cara. Caralho. Obrigado, Spartan. Eu não hei. Eu peguei inativo. Eu preciso de ajuda. Eu peguei inativo. Eu peguei inativo, preciso de ajuda. morre, caralho tem uma torre ali 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 caralho é muita loucura é muito tiro pra todos os lados aqui olha aliás vamos logo entrar aqui e ficar lá fora a gente vai morrer tem uma torre ali se passando por um prophet forerunner joe em damai um oportunista não um líder era questão de tempo se a sua versão do governor começasse a ruir você está querendo bom, por mim poderia ruir um pouco mais rápido a Halsey está a uns 100 metros Knights do novo tipo também como reportar o meu banco fogo na armadura quebrada cara, está tendo uma guerra agora a gente não sabe eu não sei com quem em relação encontrei o Knight contra quem os golfe não encontra quem tem uma vizinha pode vir não podem chegar a roça precisamos dela viva Vem pro papai, vem. Vem pro papai, vem pro papai, vem. Vem pro papai, vem pro papai. 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 É meu irmão, tá na hora de mudar aqui, ó Ai diabo Pronto, perigo eliminado Tem que pegar a velha 12, a velha 12 nunca falha, nunca falha Ah é, o movimento é esse aqui, ó Aperdando o B e daquela impulsão Bora ver essa cena aí, essa cena bonita pra caramba que eu vi no vídeo, velho Muito boa essa cena Olha a expressão dos personagens ficaram muito boas, velho A situação que a segurança está, não há tempo para recitar Você também me respirará, como não te da igreja que merece Parece que os seus dedos estão se rebelando, mano E aí, belezinha Os personagens agora parecem mais sacásticos Você diz o doutora Você está perseguindo sombras a semana sem sucesso Que lindo Eu acho que ele não morreu não Doutora Rossi, o capitão Lesky quer conversar com você Vocês demoraram Mal agradecido, hein, doutora Esquadra Osiris, podem pousar na Bahia de Ancoragem 11 Vamos do céu Pensa O jogo que eu fiquei, pessoal Eu estava ontem Na hora de zero hora da noite Eu estava ligado aqui Pra atualizar O jogo Pra poder jogar, né Aí vem aquela atualização Que demorou um pouquinho Deve ser uns dois ou três dias Cara, além de eu baixar o jogo Ainda vem a atualização, velho Foda, velho Aí eu estava muito cansado E tive que dormir Esperar a qualidade aí O que ela fez? O quão longe isso já foi? Muito bom, Osiris O que será aquilo? Vocês notaram a expressão dos personagens, né? Olha o fodão Olha o fodão Ela está tremendo, Tiff Como é que você sabe que aí é Tiff? Olha o cara O que é que é? Olha o que é Eita velho Só de lembrar De jogar com Tiff Novamente É muito foda, velho Eu espero que esse Halo Ele tenha É muita coisa boa E que traga a mesma essência dos outros Halo Que nem a empresa que construiu dessa, né? Que trabalhou no Halo Fez, né? O fato não tem ela Sabe disso Olha isso, velho É um foda ver esse jogo, cara O Xbox é um dos meus preferidos, velho Eu até comprei, pessoal O Collection Apesar de eu ter o quadro aqui Para o CS60 Para o Halo Beach E tal Não, não aumentava não Queria ter a coleção completa Olha que foda Isso é bombado Aí a velha arma Vamos lá, né? Vamos ver agora aqui Como é que é o sistema aqui Com Master Chief Que na minha opinião Deve ser a mesma coisa Com certeza Pegue essas coordenadas Entendido Olha isso Essa nave aí Ah, na verdade Ah, tem um O radar ali Que vai indicando Mais ou menos Para onde a gente tem que ir Eu pensei que essa indicação Que a gente usava certa Era para mostrar o caminho, né? Parece que estavam criando Uma nave furtiva nova Perderam anos de pesquisa E desenvolvimento aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ah, pra baixar tem que apertar R3 Só apertar Esse aqui é bom porque No Halo 1, velho, você tem que ficar No Halo Hit, você tem que ficar segurando O L3, esse é chato pra caramba Caramba, que porra é isso aqui, velho Só os ossos, meu irmão Tá bom, hein, filho Olha só Olha os inimigos falando, olha Cara, agora o Tiff fala, velho Assim e tal Antes o Tiff não falava nada, né Olha a sombra ali mostrando o Tiff andando agachado É, meu irmão Já era Ah, cara Pelo amor de Deus, chamar os Spartans de covarde? Quem tá ferido, meu filho? Quem tá ferido? E agora aqui É pra ir pra onde, cara? Humano Novo alvo O Elite Pra onde é que temos que ir? Será que é aqui? Não, não, não É lá O pau tá comendo lá e eu tô vindo pra cá, viu? Toma, hein? Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó E aí? Toma aí, ó Tomem essa posição Pode deixar A central de dados é ali, vamos Mano, dei meio monte de gente Ou melhor, meio monte de inimigo Pra casa da zorra, deixa eu ver uma coisa aqui, cara Cara, esse aqui é muito bom, velho Ih, caralho Ô pai A central de dados, temos um conjunto de chaves de segurança da estação Acho que dá pra baixar o esquema de Agent Moon e achar um caminho até o controle central Pra onde temos que ir? Ah, tá É ali Acho que é isso aqui, cara Ah, é o controle, cara Chave de segurança aceita Que beleza A gente deve chegar direto no controle central pela área de reunião Parece que as armaduras de Chief é das antigas, daqueles espartanos, são as mais noces Você vê que aqui é uma outra esquadra Eles são... É... E outro time, na verdade Mas as armaduras deles são bem diferentes da de Chief, né? Cadê, onde é que abre essa porra aqui? E aí pessoal, fala a verdade Você que tá aí me vendo agora jogar, o que é que você tá achando do jogo, né? Diga a sua opinião aí, se você é fã do Halo O que é que você acha? Lhe agradou o jogo? Atendeu as suas expectativas? Gostaria de saber a sua opinião em relação agora aí Ao que você está vendo nesse exato momento Bom, temos... Temos umas armas aqui Eu escolhi essa aqui Apesar que essa aqui seria melhor, né? Que é uma escopeta Eu acho que eu vou optar pela escopeta, cara Eu tenho certeza que a merda vai inchar, então RB Cadê? Corre e apareceu no RB Corre e apareceu no RB Corre e apareceu no RB Bom, deu pra entender Que delícia, hein? É muito show de bola, velho, quando ele pega os inimigos assim, desprevenidos Me dá aquele... Ou melhor, dá aquela finalização Fatality É foda demais, velho Olha isso, cara Vem cá, vem Vem cá Ok Alguém Alguém me ajude Sinta a ira divina Hum, não sei A ira divina Tá bom Toma aí tua ira divina Ah, meu filho Hum, tome de 12 Acertei no ovo esquerdo Você continua ativo, Fred Acertei ele Pronto eliminado Deu-lhe umas dosadas na cara, cara Basta, basta, chif Espera um pouquinho, isso, muito bem, aí, hum, muito bem, vai caralho, caí, espinafre é foda, meu irmão. Olha, meu irmão, peraí, cadê ele, toma filho da puta, vingança é fogo, hein, cara. Coloco logo pra voar, meu irmão, é isso mesmo, tô voltando pra fuder, rapaz. Velho, o tiff é foda, rapaz, o tiff é o cara, rapaz, eu tiro a camisa, rapaz, e as minas piram, cara. Olha isso, velho, quer ver, ó, olha só o que eu vou fazer, olha, olha, vou matar a pau aqui, hein. Vem pro paparra, vem. Hum, viu, eu não falei que eu ia botar pra fuder. Se ligue, sou tiff, super herói deste gamer. Cara, de que porra, de onde tá vendo esse tiro aí, velho? Não tem ninguém lá embaixo, deixa eu ver. E aí, como é que eu faço aqui agora? Ai, 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 foi, ai, foi, 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 foi. Olha lá, ó, bem na bunda, ó. Atira no ar, atira. Ah, cara, eu queria acertar no ar, velho, é difícil com controle, cara. Eu pensei que era inimigo. É aliado, é aliado. Vem, vem pra cá, vem, vem pra ver se eu consigo acertar aqui no ar, vem. Vem, aí, vai, vai. Faltou atirar, né? Rapaz, essa cotovelada é fulminante, viu? Essa cotovelada aqui. Tira dano absurdo. Vai. É. Toma. Chupa essa manga. Quem mais quer? Quem mais? Cadê? Cadê? Ai, caralho, eu caí, porra. Ai, fudeu, eu caí na rodinha. Toma, 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 tu também. Eu nem esqueci de você, não, viu? Vamos, passem pela resistência até o controle central. Uhum. Já, já. Já, já chego lá. Já, já. Pegando a surpresa ali. Então, toma aí uma granada bonita aí, ó. Ai, filho da puta. O papai chegou, hein? Toma e você tem ganho. O controle central é depois das portas. Vem, galera, vem, galera. Vem, galera, vem, galera. A galera tá na cara da porra. É, cara, me arrumbei. Fudeu, fudeu. Tô doido pra saber como é que essa história se desenrola, cara. Dizer que Tiff é traidor e tal. É muito curioso, velho. Muito curioso mesmo. Olha o chip de Cortana. Será que ele já tá ficando com alucinações? Aquele cara falou uma vez com a doutora House que os Spartan tinham sociopatia, sei lá, alguma coisa desse tipo. Na entrada do Halo 4. Será que nosso amigo Tiff, né? Nosso protagonista principal, o fodão do Halo. Tá começando a ter alucinações. Ficando maluco, velho. O domínio está aberto. Meridion é o próximo. Cortana. John, a reconquista está prestes a começar. Tiff, o que foi? Ela está em Meridion. Quem? Cortana. Não é possível. Você disse que ela se foi. Eu a vi, Mordor. Temos uma missão a cumprir. Falamos disso depois. Luz acesa. Frederick, vamos prosseguir para o controle central. Vamos ver o esquema. Tem um elevador, mas temos que descer quatro andares. Marro. Eu sempre esqueço do sistema dos mapas que vai indicando a gente quando está aqui. Nojento. Você ouviu aí, né? Você ouviu, né? Nojento. Outra coisa que eu observei nesse jogo, pessoal, é os inimigos agora. Eles falam. Antes a gente só ouvia... Caralho. Olha como eles correm, olha. Eles agora falam de agora estar sendo até piadista, né? Eles chamam os inimigos de nojento. Cara, eu só me lembrei do filme do Transformer, cara. Quando o Megatron dá ali um peteleco no humano e fala... Nojento. Foi muito engraçado isso, cara. Eu lembrei disso agora, velho. Olha só, que eu vim lembrar do jogo aqui. Ok, 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 ok. Olha, vem o... Será que está com um... O que está com o defesa ali, ó? Mate os demônios. Vocês estão mais para ser demônios do que a gente. É o seu fim, é o seu fim, é o seu fim. Vai saber, né? O importante é que a gostosa da corteira não tá ali, mano. Salvar logo esse ponto, porque não vou fazer outro save, eu vou direto daqui mesmo. Mesmo que eu tenha perdido alguma coisa lá atrás, mas deixa pra lá, né? A empolgação de jogar o jogo já é tão grande que... Caralho, que porra foi isso ali, velho? Vou te ajudar. Estou de volta. Eu acho que... Ah, os caras eram o kamikaze, velho. Deixa eu atacar. Ah, lá, ó. Por isso que eu me arrumei. Eita só. Vamos continuar descendo. Eita, caralho! Eita, caralho! Toma! Esqueci né? Ai! Cara, eu nem vi velho! Preciso de suporte! Preciso de ajuda! Pronto! Deu game over! Bora galera, bora galera! Vamos galera! Vamos meus Spartan! Velho, olha que lindo cara, é isso? Olha, o pau tá comendo lá fora, velho! Desistir de Agen Moon não é uma opção! Nem lutar de perto com a metade do Coburn! Por que tem uma arma aqui velho? Então esqueça o controle central! O plano mudou para a negação de ativos! Vamos proteger a água do sul! O núcleo reator é por aqui! Mesmo plano, da perpétua ou roxa? Sim, vamos sobrecarregar o reator e sair! A nave explode e destrua qualquer outra por perto! O reator fica em baixo do laboratório! Vamos passar pelos dutos de ar! Marcando o painel de acesso! Pronto! Proteja a estação! Permissão, WIG 5 aceita! Autorizando entrada! Ah é! Cara, essa minha arma já vai acabar velho! Ela é muito boa! A segunda que eu falo! Estão falando sobre Joe M. Dama na comunicação Covenant! Dizem que ele morreu! Alguém cortou a cabeça do Covenant! Bravo! Bravo! Olha aí! Esse cara é vagabundo velho! Eles são fortes! Atentos! Usem os equipamentos do laboratório para ficarem mortos! Abre fogo! Abre fogo! Olha lá! Tem até linda no meu Pico Eye aqui! Cara, e agora velho? Eu to sem arma velho! Abre fogo! Estão preso! Estão preso! Agora fudeu! Preciso de assistência! Obrigado, pai! Estão me atacando! Preciso de suporte! Ai, cara! Sistema travado! Alguém me ajude! Estou de volta! Hunters abatidos! Pô cara, tinha armas ali do lado velho! Aqui, olha! Aqui, meu irmão! Aqui ó! Até aqui! Tem ó! Olha isso! Olha! Eu vacilei! E agora? Pronto! Vai papito! A sala do reator é bem ali! Podemos detonar o reator e cair fora! O Covenant não tem salvação! Certo! Vamos lá! Vamos lá, né? Fazer o que? RB correr! Como assim? RB correr! 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 Deixa eu olhar aqui uma coisa aqui, pessoal! Onde é que é correr? Cadê? Correr! 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 É que dá a impressão que ele tá andando em vez de tá correndo, entendeu? Correr! 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 Os controles do reator estão no fundo da sala. Eliminem as forças do Covenant e vão para os controles. O meu grupo dele é de I Japão! Middle! Os pacifitos, vai para assim! O meu povo das malhares! Nosakadência, Sponiatão! o caralho preciso de ajuda eu quero eu dei duas subidas ali o caralho Estou preso. Preciso de ajuda. Eles estão indo se proteger. Eles estão indo se proteger. Vamos, 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 vamos. O que é isso? O que é isso? O combustível do Brawler a 100% Plastamento iniciado Brawler está pronto Equipe azul a embarcar Nossa Levou de muita porrada Muita pancadaria Era só aguentar um pouco Pelo que eu pensei Eu fiquei procurando ali o tempo todo Nossa, cara Vou editar muito esse vídeo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Teste Já foi, meu irmão. Já foi. Eu vou vencer muito nesse jogo, velho. Sei que tem muito jogo aí no canal. Tentei avisar que isso estava acontecendo. Cortana não é mais um ativo, Capitão. É perigosa. Tem acesso ao domínio Forerunner, uma rede que abrange a galáxia. E autoriza a controlar qualquer dispositivo que causou esse dano. Como ela... O Master Chief acha que ela o contatou. O quê? Não. John não pode falar com ele. E ele foi em busca dela. Você deixou. Como isso... Ninguém deixa o Chief fazer nada. Ele faz o que quer. Até 6h31 da manhã, quando ficou ausente, sem permissão. Isso não é sobre o Master Chief. O Master Chief não é preparado emocionalmente para lidar com ela... Ei! Alguém pode me responder? Você saiu da linha. Sim, senhor. Mas todo o resto também. Você criou a Cortana, doutora. E a está jogando fora com essas acusações. Você acha mesmo que ela fez o Master Chief abandonar o posto dele? Com todo respeito, senhor, pra quê? Por que Cortana é o problema? Por que ela se recusou a morrer quando deveria? Eu gostaria muito de continuar jogando, mostrando a vocês, se possível, até o jogo completo. Mas, infelizmente, eu não vou poder, senão vocês não vão ter o privilégio de jogar o jogo sozinhos. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar. Comenta aí embaixo se você gostou do jogo, o que você esperava, se foi o melhor, se atendeu às suas expectativas. Ok? Bom, eu deixei muitas perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem o que vocês acharam, se vocês gostaram do jogo, se atendeu à expectativa, se a trama, como está desenrolando, se vocês... Cara, existe muita coisa pra vocês responderem. Então, eu deixo aí o recado pra que todos vocês possam responder aí embaixo, dizendo o que vocês gostaram do jogo. Ok? Bom, pessoal, com mais, é só isso mesmo. E, cara, eu tô muito feliz por estar jogando Halo. Eu, cara, faz tempo que eu não jogo. E é uma saga muito boa, cara. Depois do 4, eu pensei que nunca mais ia ter. E fiquei muito feliz com eles lançaram o projeto do Halo 5. Muito bom mesmo. Bom, vou ficando por aqui, né? Um grande abraço do Menkai. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, claro, né? Falou, valeu, até. Até a próxima. E eu vou editar pra caralho, velho.